A Prefeitura de Caxias, em parceria com os órgãos de segurança, deu cumprimento aos decretos municipal e estadual durante esse fim de semana. O objetivo foi acompanhar, fiscalizar e disciplinar o desenvolvimento das atividades comerciais. Pelo decreto, os estabelecimentos devem funcionar das 5 às 22 horas. E a gente está aqui nessa equipe integrada, nesse policiamento integrado, para dar o apoio e fiscalizar, junto com o pessoal das secretarias meio ambiente, vigilância sanitária, pessoal do bombeiro. A gente percebe que está tendo essa conscientização e a gente espera que, em escala, surja um efeito na questão da saúde também. Os trabalhos devem acontecer também no próximo final de semana, nos dias 26, 27 e 28 de março. Abrangendo tanto a zona urbana quanto a zona rural. As ações foram efetivas e conseguiu trabalhar junto aos proprietários dos estabelecimentos a importância de todos colaborarem para evitar aglomerações e diminuir, consequentemente, a busca pelos serviços hospitalares, a exemplo do Complexo Hospitalar Gentil Filho. Estamos fazendo a fiscalização, para ver se está tudo em ordem, para conscientizar as pessoas que o coronavírus não está com brincadeira e cada vez mais está se expandindo.